O que você quer para o seu país? Mais alimentos. O MPLA garante. Para a comida chegar em quantidade, qualidade e a bom preço à mesa dos angolanos, o novo governo do MPLA vai aumentar a produção agrícola e pecuária. O novo governo do MPLA vai apoiar o desenvolvimento equilibrado da agricultura familiar, das pequenas e médias propriedades e do agronegócio. Vai oferecer crédito aos produtores, seguro agrícola, produzir sementes e criar um programa para diminuir as perdas após colheita. Só quem já fez, pode fazer mais e melhores. MPLA. Com o povo rumo à vitória. No dia 23 de agosto, vota no número 4, vota no MPLA e no seu candidato João Manuel Gonçalves Lourenço para Presidente da República.